O bonde tá preparado, bota os bicos e a luneta, tá tudo monitorado E aí, Didi Guida Zé, ó, tá vagabundo mesmo, hein cachorro Eita, na metralha dos baile, só mandei a mão Nós passageiros, oitocentas, no pescoço, o cordão Na queira de mil, elas falam O menor do tabuão, não tá de brincadeira O Guida Zé, ó, não tá de brincadeira O bonde vai comer, o bonde vai comer, você tá O bonde vai comer, o bonde vai comer, você O bonde vai comer, o bonde vai comer, você Ficou molhadinha, vê na minha tiger preta Pode vir piranha, que eu não tô de brincadeira Ficou molhadinha, vê na minha tiger preta Pode vir piranha, que eu não tô de brincadeira O bonde tá preparado, bota os bicos e a luneta, tá tudo monitorado E aí, Didi Guida Zé, ó, tá vagabundo mesmo, hein cachorro Eita, a metralha dos baile, só mandei a mão Nós passageiros, oitocentas, no pescoço, o cordão Na queira de mil, elas falam Os menor do tabuão, não tá de brincadeira O Guida Zé, ó, não tá de brincadeira O bonde vai comer, o bonde vai comer, você Ficou molhadinha, vê na minha tiger preta Pode vir piranha, que eu não tô de brincadeira Ficou, picou, tô olhadinha, venadinha, tô de fruta Pode vir piranha, tô noto de brincadeira